O amor é o maior sentimento, o amor navega procurando corações O avô é um dom divino, o amor tudo sofre, crê e suporta O amor é paciente, o amor sabe a espera, o amor edifica O amor não faz o mal, o amor une os corações Me dá esse amor, ó meu Jesus, eu quero ter na minha vida O amor transforma a vida, se este transformar a minha No reino do nosso Senhor, só o ex-arados e-minos Aquele que tem o amor, e é um escolhido É esse amor Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Chico Chagas Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Desejando toda a felicidade do mundo Peço a você que se inscreva em nosso canal E recomende este canal a outras pessoas Compartilhando no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp Nas suas redes sociais Hoje nós vamos falar sobre o amor Mas todos os tipos de amor vêm da mesma fonte O amor de Deus O amor é a força mais poderosa deste mundo Como está em 1 Coríntios 13, 8 A Bíblia diz que Deus é amor E o amor é uma característica fundamental de Deus Nada é mais valioso que o amor Existem vários tipos de amor Essas são diferentes maneiras Como o amor se expressa entre as pessoas No grego antigo, a língua em que o Novo Testamento foi escrita originalmente Existem quatro palavras para descrever quatro tipos de amor Ágape Ágape significa o amor perfeito e incondicional Descreve esse tipo de amor altruísta, justo, verdadeiro e paciente O amor perfeito é o amor ágape Nunca acaba Esse é o tipo de amor que está acima de todos os outros O amor ágape diz mais sobre a pessoa que ama Do que a pessoa que é amada É uma decisão, uma escolha incondicional de amar e fazer o bem do outro Deus demonstra esse amor perfeito por nós A nos oferecer a salvação sem merecermos E nos ensina a oferecer o mesmo tipo de amor A todas as pessoas que estão à nossa volta O amor filos é o amor que existe entre amigos O amor de afinidades Esse tipo de amor vem da partilha entre pessoas com algo em comum Em algumas traduções da Bíblia O amor filos é traduzido como amor fraternal O amor filos não é incondicional Surge apenas entre pessoas que têm algo em comum Formando assim a amizade O amor ágape é maior que o amor fraternal No entanto, o amor fraternal é muito importante A Bíblia diz que os membros da igreja devem ter amor fraternal uns pelos outros Todos salvos Tem que ter isto em comum O amor a Jesus Cristo E o amor àqueles que seguem o Senhor Jesus Jesus chamou seus discípulos de seus amigos Em João 15, 14, 15 Quando nos aproximamos de Jesus Desenvolvemos esse amor de amizade com Ele E com as pessoas que têm a mesma fé que nós O amor Eros Eros descreve o amor entre homem e mulher Em uma relação íntima Esse amor é mais que apenas o desejo do outro Para satisfazer impulsos sexuais Num relacionamento sexual Cria-se uma intimidade especial entre duas pessoas Essa intimidade é o amor Eros O amor Eros é mais exclusivo Surge apenas através da dedicação especial a outra pessoa Não basta ter união física Precisa também união espiritual O casamento é um ambiente especial Que foi criado para cultivar esse amor Eros A intimidade especial que podemos ter com Deus Se assemelha a este amor exclusivo que é do casamento Estorge Este é o amor entre família Os laços de sangue são muito fortes E a afinidade que muitos de nós sentimos com a família É um tipo de amor especial Esse amor surge porque partilhamos muitas características físicas e mentais Muitas experiências e muitas ideias Ninguém nos influencia mais do que a família A relação entre os pais, filhos, irmãos e outros familiares próximos É muito especial Esse tipo de amor nos afeta de maneira que nem entendemos Deus criou a família para ser um lugar cheio de amor Quando nos convertemos Tornamos-nos filhos de Deus E podemos participar do amor reservado Para a grande família do nosso Pai Celestial Existem outros tipos de amor A Bíblia nos mostra os quatro tipos de amor da língua grega Mas também nos dá exemplos de outros tipos de amor De outras expressões de amor O amor patriótico O amor pelo país Por seu povo Por sua terra Querendo o bem desta terra Salmo 137 De 4 a 6 O amor a coisas boas Como a justiça e a verdade Sendo dedicado a essas coisas Salmo 119 159 O amor ao dinheiro Um amor de dedicação Dada a coisas erradas Que causa muitos problemas O amor ao dinheiro Causa problemas 1 Timóteo 6,10 O amor ao mundo Assim como podemos amar coisas boas Podemos amar coisas ruins Como o pecado, por exemplo O amor a Deus Ah, o amor a Deus É o que sentimos verdadeiramente Quando nos convertemos Quando nos dedicamos a Deus Nós precisamos entender isso Amados queridos de Deus Deus é amor Deus é algo tremendo em nossas vidas E quando nós temos esse amor de Deus Nós temos tudo o que nós precisamos Quando a Bíblia diz que Deus é amor Significa que o amor É a característica essencial da natureza de Deus Tudo o que Deus faz Está ligado ao seu amor O amor de Deus Ele é incondicional Deus é amor 1 João 4,8 Isso significa que ele tem as mesmas características Que o amor A Bíblia diz que o amor é paciente É bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor Não se alegra com a injustiça Se alegra com a verdade A Bíblia diz que o amor Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Nunca perece Nunca morre 1 Coríntios 13 Todas essas coisas também caracterizam a Deus Em Deus encontramos o verdadeiro amor Todo amor verdadeiro vem de Deus Porque ele é o amor verdadeiro O amor de Deus Ele é incondicional Isso significa que não depende do que nós fazemos Deus nos ama Porque ele é cheio de amor e nos criou Não há nada que podemos fazer para diminuir o amor que Deus tem por nós Também não podemos fazer nada para Deus nos amar mais Porque ele já nos ama infinitamente O amor de Deus revela o caráter de Deus É Deus é tremendo Como Deus mostra o seu amor Deus mostra o seu amor de muitas maneiras Mas a maior expressão do amor de Deus foi Jesus Cristo O pecado nos separa de Deus Porque ele é perfeito Porque não tolera o mal Mas Deus nos ama tanto Que não quer ficar separado de nós E por isso ele decidiu pagar o preço por nossos pecados Enfiando Jesus para nos reconciliar com ele O amor de Deus é muito grande Mesmo sabendo que muitos iriam rejeitar o seu grande sacrifício Deus deu o que tinha de mais precioso Seu filho Jesus por nossos pecados Deus nos ama mesmo quando nós não amamos E às vezes não respeitamos Por causa de Jesus nós podemos amar a Deus E refletir o seu amor em nossas vidas Deus também mostra o seu amor em todas as bênçãos Que ele nos dá Nós não merecemos nada Mas Deus gosta de nos abençoar Cada coisa boa no mundo É uma prova do amor de Deus Que não nos destrói nem abandona Nem nos abandona ao pecado A misericórdia e o perdão de Deus São frutos de sua natureza O amor Tudo que podemos fazer em resposta É agradecer E também amar a ele Nós devemos amar a Deus E sermos gratos Por tudo que ele tem realizado em nossas vidas Vamos orar Vamos agradecer por tudo que ele nos proporciona Como é bom Ter um Deus que nos ama De uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa Soberano Pai, eterno Deus O teu amor, Deus, é que nos torna fortes Por isso queremos agradecer pela tua bondade Que é infinita Pelo teu amor e misericórdia Que nos alcança cada dia Paisinho querido Deus amado Louvamos o teu nome E agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo Que no Calvário, Pai Comprou para nós o direito De sermos chamados de teus filhos Sermos perdoados Estamos na tua presença Desfrutando do teu grande amor Pai, obrigado, Deus Por todas as maravilhas Que o Senhor nos faz sentir Pela tua bondade infinita, Deus Por esta aproximação que temos hoje Com o Senhor Graças ao amor de Jesus Cristo Louvamos o teu nome, Deus E agradecemos Porque podemos sentir o teu amor, Deus Obrigado, Senhor, por nos perdoar Obrigado, Senhor, por nos dar alegria Na alma, no coração Por estar ao nosso lado Quando mais precisamos Obrigado, Deus Porque a tua mão está estendida Fortalece os laços de amizade da família E nos faz fortes a cada dia Para caminharmos em tua direção Obrigado, Paisinho querido Pelo amor que existe Entre mãe e filha Entre esposa e esposo O carinho que o Senhor tem colocado De um pelo outro Reflete o teu amor Por cada um de nós E nós louvamos o teu nome E agradecemos, Paisinho Pedindo que o Senhor Abençoe os lares As famílias O amor filial O amor paternal O amor maternal Senhor Fortalece os laços da família Quebra, Senhor Todo o laço inimigo Todo o engodo Para destruir o amor Entre a família Nesta oração da noite Nós estamos pedindo, meu Deus Fortalece o amor que existe No meio da família Os laços familiares, meu Deus Fortalece, Pai querido Para que nós possamos Caminhar firmes Com a certeza dos teus cuidados, Deus Com teu olhar misericordioso Sobre as famílias Abençoa, Pai Os projetos familiares Abre as portas Para abençoar as famílias Abre as portas De emprego Abre as portas Para as pequenas Médias E grandes empresas Mostra teus filhos E filhas O quanto o Senhor É maravilhoso, Pai Pois só o Senhor Meu Deus Tem o poder De fazer coisas Tão maravilhosas Assim E nós glorificamos O teu nome, Pai querido E agradecemos Por tudo que o Senhor Tem feito Pela vida De cada um de nós Enche-nos, Deus Do teu santo e maravilhoso Espírito Nos dá, Pai querido A paz que excede Todo entendimento E nos revela Os teus mistérios Para que compreendamos O valor que tem A tua presença, Deus Obrigado, Paisinho Obrigado por tudo Que o Senhor tem realizado Obrigado Obrigado pelo teu olhar Misericordioso Obrigado Porque a tua mão Tem estado Estendida, Senhor Colocando em festa Os nossos corações Obrigado, Pai Porque o Senhor Tem estado presente Em nossas vidas Nos enchendo Da tua presença Estamos glorificando O teu nome E agradecendo, Pai Por tudo Obrigado, Senhor Louvado seja Teu santo, sagrado E poderosíssimo nome Senhor Obrigado por nos acolher Muito bem, amados Queridos de Deus Deus abençoe você Sua família Inscreva-se no canal Compartilhe com outras pessoas Espalhe este canal De bênção Para a vida das pessoas E Deus abençoe a sua vida Poderosamente No nome de Jesus Cristo Fiquem todos na paz E Deus abençoe a sua família Poderosamente No nome santo Do Senhor Jesus Nunca se esqueça Que Deus É o Deus da família Amém Fiquem na paz Nos encontramos Às 10 horas Na campanha Profetize Vitória Escreva-se no canal E compartilhe Esta oração da noite E... Recreve-se no canal